Huracan da Gula também não deveria ter sido consumido daquela forma. Cinco anos? Não. São existências que só deveriam ser derrotadas em 10 anos. Naquela hora foi o Huracan que atacou primeiro. Cuequinha me salvou naquele dia. Calada! Como ousa arrogantemente me interromper? Não te dei permissão pra falar. O quê? Que pressão toda é essa dentro de um jogo? Não fiquem assim nem mesmo ao enfrentar o Huracan. Pra começo de conversa o Huracan nasceu só porque o Urus foi morto. No fim você causou tudo isso. E o problema é que tem crescido desde então logo explodirá. O humano mais forte de Cronolife, o primeiro herói Yopi, será ressuscitado em breve. Sim, sim, eu também sei disso que ainda não é hora de você se despertar. Por isso eu vim pra compartilhar meus poderes com você. E Yopi ou o que for, e daí se ele ressuscitar? Se ele é um herói, deve estar do lado da humanidade. Qual é o problema dele voltar dos mortos? Você é mais estúpido do que eu pensei, já deveria estar sabendo dessas coisas. Ele não vai ressuscitar como humano, e sim como um dos sete pecados capitais. A aniquilação será seu único propósito. O humano que o traiu de forma repugnante. O humano mais forte, e o primeiro herói, Yopi. Você que confiou e amou os humanos mais do que qualquer coisa, e que odeia os humanos mais que qualquer um, faleceu. É realmente uma história infantil. Os sete pecados capitais que você vai receber. Sou o primeiro herói. Yopi, o pecado da ira. Um continente que existe desde os tempos antigos. Crono. Um lugar onde não há guerras, ou nem mesmo disputas. Um mundo abençoado, cheio de paz. Contudo, um dia... Os demônios apareceram. Em um instante, o continente Crono se transformou em um inferno. Na época, uma luz apareceu em meio ao desespero. E posteriormente, ele foi chamado de o primeiro herói Yopi. Pula, 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 pula. O que você fez, humano? Apertei o botão pra pular. Eu não sou muito do tipo que lê a lore do jogo. Em outras palavras, tá dizendo que o herói sombrio vai ser ressuscitado, não é? Falou o que queria, veio e me bateu enquanto eu te ouvia numa boa. E no final, você só vai falar disso mesmo? Ei, garoto. Você sabia que eu derrotei o Uros que você tanto aprecia com apenas uma porrada? Seja o humano mais forte, ou a porra de um primeiro herói. E daí? Essa é realmente uma situação que eu deveria estar com medo dele? Incrivelmente, você é mais estúpido do que eu pensei. Não posso crer que não conhece o medo humano quando você mesmo é um. Vocês serão raidados pelo próprio herói.